Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo. Gente, hoje eu trouxe uma dica maravilhosa porque assim ó, teve um vídeo do azeite que eu fiz pra pele e teve algumas pessoas que falaram assim ah, mas o cheiro do azeite é muito ruim. Eu também concordo, eu acho ruim, eu não gosto de cheiro do azeite diretamente na pele porque fica realmente, fica um cheiro de óleo, fica aquele cheiro meio enjoativo tem gente que gosta, eu também não gosto. Então, hoje eu trouxe uma dica aqui muito legal pode ser qualquer hidratante que você tem aí. Eu vou usar o meu nível, gente. Eu queria falar pra vocês o seguinte ó, esse nível aqui, quem tem pele oleosa pode comprar porque ele é um creme bem leve, ele absorve rápido ele não deixa a pele melecada, tipo o Bepantoderma, que já é mais denso. Ele não, ele é super levinho eu tô gostando muito dele e ele é ideal pra você usar quando você for fazer a maquiagem você passa ele antes pra deixar a sua pele super hidratada e a maquiagem deslizar melhor. Então, ele é muito bom e ele deixa um cheirinho muito bom na pele, você fica sentindo aquele cheirinho de nível é bem gostosinho. Então, e como que eu vou fazer hoje, gente, pra gente deixar a nossa pele mais rejuvenescida com aquele ar de pele cuidada, tirando aquele aspecto de pele cansada vai ajudar a rejuvenescer muito também. Então, como é que a gente vai fazer? Que é uma misturinha com esses dois ingredientes. Como eu falei, pode ser qualquer hidratante que vocês tenham aí e eu vou misturar com azeite de oliva. Isso mesmo, porque aí você vai ficar com cheirinho de nível não vai ficar com aquele cheiro de azeite na cara e vai ajudar a nutrir muito a sua pele hidratar por conta do hidratante. Aliás, esse aqui, gente, é um creme nutritivo então a gente vai unir o útil ao agradável. Mas, como eu falei, se você não tiver o nível pode ser qualquer hidratante que você já usa aí. Faz essa misturinha porque você vai ver como é que a sua pele vai ficar bonita, tá bom? E eu aconselho que antes de você fazer essa misturinha com azeite, você pode pegar o azeite mesmo com um pouco de açúcar fazer uma esfoliação em toda a sua pele antes e depois você faz essa misturinha, tá bom? Então, como que a gente vai fazer? Eu vou fazer aqui na mão mesmo, ó. Vou pegar aqui, ó. Tá vendo? Vou botar aqui no dorso da minha mão e a gente vai misturar umas gotinhas do azeite de oliva extra virgem, tá? Eu sempre falo aqui de preferência o azeite de oliva extra virgem. O meu, gente, tem só um pinguinho. Eu fico muito triste quando o meu azeite acaba. Não sei se vocês conseguem ver. Tem só um pouquinho. Aí a gente vai colocar aqui, deixa eu ver pra não cair muito, que sempre cai. Algumas gotinhas pra poder o quê? Potencializar. Ó. Escorreu tudo aqui, ó. Tá vendo? Aí a gente vai misturar. É assim que eu faço com o B-Pantoderme e a Vitamina C. Aí, ó. Com o rosto limpo. E o resto aqui você pode espalhar nas suas mãos, tá? Aí você passa em todo o seu rosto. Gente, eu tô achando que a minha pele tá ótima depois desses produtos que eu tô usando aí. Você pode passar aqui. Deixa eu passar logo aqui nas minhas mãos. Olha, gente, como que o azeite hidrata muito a pele e não ficou com cheiro de azeite. Eu tô com meu cabelo todo esquisito porque acabei de chegar da academia. Tô com roupa de academia ainda, ó. Soltei meu cabelo, tá todo esquisito. Mas não olhem pra isso, não. Olhem. Se liguem na receita. Aí você faz... Ó, pode passar aqui também no colo. Olha, gente, como que a pele fica super hidratada, ó. Eu estou sem nada no rosto, tá vendo? Acho que a minha pele tá boa. Tem gente que tá comentando que a minha pele tá ruim, mas eu acho que a minha pele tá super boa. Olha como a hidratação... Fica uma hidratação profunda, gente. E é esses cuidados que vai evitar de você ter linhas finas de expressão. Vai evitar aquelas rugas já indesejáveis. A gente que já tem, a gente tem que tá sempre usando pra melhorar. Ficar com o aspecto de pele mais bonita. Por quê? Se você não cuida da sua pele, você vai ficar com o aspecto de pele envelhecida, de pele cansada. E você tendo esses cuidados em casa. Se você não tiver, gente... Porque a gente sabe que se a gente for no dermatologista, elas vão passar produtos que são muito caros. A última vez que eu fui, eu gastei quase 400 reais. Quer dizer, é muito dinheiro, né? Pra gente que não tem, é muito dinheiro. Se você tem, ótimo. Vai lá. Mas essa receita de caseira não quer dizer que você não vá a um dermatologista. É bom você sempre ir em dermatologista. É bom você sempre usar os produtos também pra sua pele. Que não seja só receita de caseira, porque a nossa pele precisa também, tá? Mas enquanto assim você não tiver, não deixa de cuidar da sua pele em casa. Porque receita de caseira faz muita diferença na nossa pele. Olha, tá vendo como é que fica super hidratada? Deixa uma pele super mega hidratada, tá vendo? Bom, então é isso, minha gente. Eu espero muito que vocês gostem dessa dica. Eu trouxe mais essa dica aqui porque teve uma... Como eu falei pra vocês, uma seguidora que falou Ah, mas eu não gosto de azeite. Eu também não gosto, mas eu uso também. Assim, mesmo não gostando. Então faz aí com algum hidratante que você tem, que vai potencializar a sua receitinha e vai tirar todo o cheiro do azeite, tá? E vai ficar com a pele super hidratada, maravilhosa. Bom, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações, tá bom? Então, super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.